Fala galera, beleza? Eu sou o Robson Mendes e esse é mais um vídeo do canal, rapaziada. Hoje estamos aqui, né, no sítio, mano. A gente tirou a Titan 150, motorzão, da garagem que foi no vlog anterior. E hoje, galera, eu vou gravar um vídeo pra vocês que é a gente indo em uma casa assombrada que tem aqui no sítio, que a gente conhece aqui, galera, que é muito assombrada mesmo. Então a gente vai ir nessa lenda hoje, vamos ir nessa casa assombrada com a Titan 150, motorzão. Então se você gosta desses conteúdos, gosta de motovlog, gosta também de casa assombrada, tem curiosidade de saber como é que é, mano, que o bagulho é louco, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, mano, que hoje vai ir com a Titanzona, motorzão, mano, vamos ir numa casa bem cabulosa, assombradíssima mesmo. E galera, se você gostar, já vai deixando nos comentários que nos próximos vídeos a gente vai estar indo em outros lugares que eu conheço também, que é bem assombrado. E, mano, a Titan 150, galera, já tá cheia de terra, né, eu vou lavar a moto, vou dar um talento nela, porque a gente vai dar um acelero no autódromo dia 20, então eu tô aproveitando fazer esses vídeos, mano, porque olha só a sujeira que a motinha tá ficando, mas logo, logo a bicha vai estar a zero, vai estar nova de novo. E é isso, família, então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se você não é inscrito, que sem mais enrolação, a gente já está aqui na estrada, onde tem essa casa, a gente vai lá, vamos com a Titan, vou gravar pra vocês dentro da casa também, vou falar um pouquinho, mano, o bagulho é cabuloso. Demorou, então bora, bora, vamos nessa, marcha na boneca, chama. E galera, então já estamos indo lá pra essa lenda, mano, vou contar um pouco da história dela que vocês, né, na verdade é uma casa assombrada mesmo, tem várias histórias, tá ligado, é a que eu sei, é o caso, mano, ela é bem assombrada, é, não sei bem a história dela, eu já vim aqui algumas vezes, mas é uma história bem cabulosa, só sei que, galera, muitas vezes, é, quando as pessoas passam de noite nessa casa, mano, é uma casa que cai umas pedras no telhado, cai umas coisas assim, é um bagulho bem cabuloso mesmo que acontece nessa casa, ela é bem assombrada, todo mundo aqui da região é meio cabreirão de lá, de tacolando lá, só que isso aí, galera, tudo acontece de noite, de noite que acontece essas coisas sobrenaturais aí nessa casa, só que hoje a gente está indo de dia, né, vamos de dia que a gente está sozinhos, é mais de boa, né, e ninguém quer passar medo também, né, galera, então é pertinho daqui, a gente já está chegando na casa, vou gravar pra vocês lá dentro, vou mostrar também que o povo fala, galera, que cai pedras no telhado naquela casa, de noite, é um certo horário, mano, se você estiver lá dentro, estiver perto, você ouve batendo pedras no telhado, paus, bagulho, e é bem cabuloso, e vou mostrar pra vocês o estado também do telhado, como que está, lá, então vocês já vão ter noção, é, de mais ou menos aí como é que é, é, o bagulho lá, mano, é uma sensação bem ruim de estar lá, né, mas vamos lá, vamos gravar, estamos gravando os conteúdos com a Titan 150, agora que a gente está em casa, é isso aí, rapaziada, só marca, vamos, deixa o like, não se inscreve, e bora. Aí, galera, estamos chegando na casa, e galera, está bem limpo aqui agora, ó, pra vocês verem ali a casa, porque ali, galera, é a casa que eles falam, né, que é assombrada, mano, às vezes a gente já passou aqui, já viemos aqui também, antigamente, bem no começo do canal, gravar alguns conteúdos, e uns bagulho louco aconteceu, mano. Mano, só de chegar perto dessa casa, já me dá uns calafruis meio cabulosos, vou tentar dar uma volta nela com a moto por fora, pra vocês verem como é que é o bagulho aí, em volta dela aí, como é que está. Olha só, mano, pra vocês verem, a casa está extremamente abandonada, e daqui, mano, vai dar pra vocês verem o teado, ó, pra vocês verem o jeito que está, ó. Eu não vou nem entrar lá, galera, porque o bagulho já está desmoronando, mano, desmoronando pra caralho, está perigoso lá dentro também, tem muito prego, muita coisa. Aí pra vocês verem, mano, a história dessa casa aí, que tinha uma família atormentada e tal, cair a pedra no telhado, isso muito tempo atrás, né, família, porque a casa é bem antiga. E realmente, mano, os bagulho aí acontecem ali mesmo. Vamos tirar a thumb ali, galera, ali em cima? E eu já vou mostrar pra vocês como que está o telhado, como que está o estado. Aqui já vai ficar bom a thumb. Acelerar, mano, está vindo chuva ali. Aqui já vai ficar bom a thumb. Vamos tirar a thumb aqui, galera. E já já eu volto pra vocês mostrar a casa. Aí, galera, ó, eu vou dar uma olhadinha aqui pra vocês verem como que está a casa. Aqui já está, mano, pra vocês verem que bagulho louco. Galera, de noite, mano, de noite aqui o bagulho é cabuloso. A gente já vê algumas vezes. E a gente tem que retornar de novo, né, galera? Mas aí pra vocês verem, mano, ó. É uma sala, parece que tem banheiro. Tem, acho que, dois, três quartos. Mais um banheiro. E, mano, o bagulho é cabuloso. E a casa já está toda destruída já, né? Porque diz que caem as coisas em cima, então o telhado não sobrou nada. Pode ver que as paredes estão da hora. Isso aí é louco, mano. É, galera. Então, galera, vocês querem, mano, que a gente venha aqui de noite? Vem com as motos, tá ligado? Visitar essa casa assombrada de noite. Deixa nos comentários aí, né? Se você quer que a gente volte. Vou chamar os amigos meus. Tem uns parceiros aí que estão gravando comigo agora no canal. Então, se vocês quiserem que a gente venha, a gente vem, mano. Vão vindo de noite, que é quando acontece o bagulho louco. Que acontece as coisas. E nós vem gravar aí pra vocês. Pra nós ver se a gente... Se o bagulho é louco mesmo nessa casa. Pra vocês verem, mano. É grande, hein? O bagulho era grande. Tabulosa a casa, hein, mano? O bagulho era grande. Aqui é uma área mó grandona. E é isso, família. Vambora. Esse foi o vloginho mais pra mostrar a casa mesmo pra vocês. Vemo com a... Na lenda que a Titan 150. E galera, esse sítio aqui, mano. Esse lugar aqui, eu sempre morei aqui por perto, tá ligado? Mano, é tudo lugar que tem as coisas cabulosas. Lugar assombrado, tá ligado? Naquela represa ali, tem uma represa ali embaixo. Já morreu gente. Mano, tem cada história aqui, família. Então, se a gente quiser que a gente conta as histórias tudo, deixa nos comentários aí. E nós vai estar trazendo o conteúdo que vocês, tá ligado? Porque agora nós não estamos na época da colheita, porque nós estamos tendo mais tempo que gravar os bagulhos, né? Então, deixa nos comentários aí que vai nem gravar. E ó, agora a gente... Essa estrada aqui que a gente veio fazer a casa, né? Você consegue voltar passando a mata, mano. É bem essa mata cabulosa. E essa mata também, galera. Chegou... Deve uma época que tinha vários boatos, tá ligado? De... De gente que desaparecia, né? Nessa mata. Aconteciam as coisas... Aconteciam os bagulhos nessa mata. Então, a gente... Se quiser que a gente grava também, cheio lá dentro. Tem muita coisa lá que eu conheço, tá ligado? Quando eu era moleque, a gente brincava ali. Então, tem muitas coisas que a gente conhece. Agora, a gente vai subir aqui, que vai sair lá na BR, que a gente vai pra casa. E... Nós já vamos mostrar pra vocês como é que... Pra vocês verem que mata a louca, mano. Aqui já é o começo dela, ó. Ainda não. Aqui, ó. Ela começa aqui, ó. E olha o tamanhão da bicha. Isso é grande. Ó, mano. Não caba, não caba. E tem vários mistérios ainda dessa mata. Porque desde que antes a gente ouve pra lá, tá ligado? Veio as coisas também. A gente passava aqui quando era moleque. E era... Mano, só coisa de bagulho louco. A gente ficava sabendo. Então, se a gente vier que nós vem aqui... Não, tá ligado. Ó, a motorizão tá forte, meu amigo. Magulho sobe. Tem boca, não. Aí, cara. Aqui finaliza a de caba-mata. Magulho louco, família. Mas é isso aí, mano. Viemos na lenda. Essa aí é a lenda que diz que cai pedra no nosso telhado. Né? É uma casa assombrada. Bem assombrada mesmo. Então, viemos visitar com a Titã 150. Tamo gravando vários conteúdos com ela. Vamos aproveitar agora. Vim no site. Vamos gravar essas partes pra vocês. Que nós vai dar um talento na 150. Dia 20 nós vai ter um rastro. Que nós vai ter que correr lá no autódromo. Eu já tô inscrito. Só falta pagar. E nós vai entrar, mano. Vamos arrancar no autódromo. Vou gravar um conteúdo diferente pra vocês. Espero que vocês gostem. E é isso, família. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. O vídeo pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like se tá gostando. O tipo de vídeo que eu tô trazendo aqui. E é nóis. Falou. Tamo e um... Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri